Bom meus amigos, vocês estão acompanhando toda essa treta envolvendo Luísa Sonza, o Whindersson, Vitão e Maria Lina. Parece que nunca acaba essa história. Cara, essa história já rendeu tantas tretas que a gente imaginava que não ia render mais. Ainda mais quando o Whindersson teve seu filho, tudo bem que o filho faleceu, né, uma tragédia. Mas assim, a gente imaginava que o Whindersson e o Luísa Sonza nunca mais iriam ter alguma relação, alguma fofoca juntos, alguma notícia deles dois. Mas agora nós temos. Bom pessoal, antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ativem todas as notificações para receber todos os próximos vídeos. Bom, e pode ser que a Luísa Sonza negue, que o Vitão negue, mas fato é que jornalistas noticiaram que tanto o Luísa Sonza quanto o Vitão não estão mais juntos. Eles estão separados assim como o Whindersson e Maria Lina. Bom, vocês se lembram muito bem que quando o Whindersson e a Luísa Sonza se separaram, também foi noticiado e eles negaram. Até então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a assessoria da Luísa Sonza ainda não respondeu sobre o assunto. Pode ser que eles neguem cedo ou tarde, mas eu continuo acreditando nos jornalistas, na Fábio Oliveira, que é uma jornalista extremamente séria, que noticiou essa história, porque da outra vez quem estava mentindo era a Luísa Sonza e o Whindersson e eles realmente tinham terminado. Enfim pessoal, e toda essa história só me faz lembrar aquele post da Lene Sensitiva dizendo que o relacionamento do Whindersson com a Maria Lina estava por um fio e que ele iria voltar com a Sonza e ter um filho, mano. Vejam só isso, gente. Ela erra a maioria das previsões, né? Mas tem hora que ela dá uns chutes aí que, sei lá, mano, passa perto, né? Enfim pessoal, vocês ouviram a música Penhasco, certo? Se lembram da música Penhasco? Vou rodar um trechinho pra vocês. Roda aí. Enfim, essa música conta a história da Luísa Sonza com o Whindersson, mostrando que a Luísa Sonza era muito apaixonada pelo Whindersson e que foi abandonada por ele. Enfim, semanas depois, semanas depois não, né? Dias depois do lançamento dessa música, o Whindersson foi flagrado no Spotify ouvindo essa música. Porque quem segue o outro no Spotify pelo computador consegue ver o que aquela pessoa está ouvindo. E o Whindersson estava ouvindo nada mais, nada menos do que Penhasco. Enfim, e esse teria sido o começo das brigas entre o Whindersson e Maria Lina. Porque vocês imaginem só a Maria vendo que o Whindersson ouviu uma música da Luísa, da ex dele, que foi feita para ele. E, enfim, segundo algumas informações também, o Vintão não gostaria que a Luísa Sonza lançasse essa música. E essa música fez com que o Whindersson reacendesse o seu sentimento por Luísa Sonza. Há especulações de que depois dessa música, eles voltaram a se falar de maneira modesta, vamos dizer assim. Bom, o Whindersson teria parabenizado a Luísa Sonza pelo WhatsApp e vale frisar que eles têm um contato do outro porque eles compartilham a guarda de um cachorrinho que eles tinham enquanto eram casados. Os dois têm o cachorro, o cão, e eles ficam uma semana com um, outra semana com outro, ou seja, eles têm contato. Enfim, pessoal, então, essa aproximação da Luísa Sonza com o Whindersson, que não chegou a ser um caso longe disso, irritou a Maria Lina e irritou o Vintão, por esse motivo que os relacionamentos teriam acabado no mesmo dia. Enfim, pessoal, é ou não é uma treta daquelas? Porém, eu só consigo pensar em uma coisa, será que Luísa Sonza e o Whindersson vão voltar? Cara, será que eles vão voltar? Comente aí se vocês chipam esse casal. E por outro lado, será que vocês chipam o Vintão e a Maria Lina? Meu Deus do céu, o que eu tô construindo na minha cabeça aqui, velho? Bom, pessoal, não se esqueçam de me seguir no Instagram, e além do mais, eu volto aqui com novas informações, estou acompanhando esse caso de perto. E para não perderem nenhum próximo passo, clica no gostei, se inscreve e toque na sineta. Até a próxima, meus amigos, e tchau!